Olá amigos de todo o Brasil, canalzinho do Gugu bombando, que delícia gente, ao meu lado está ele, que faz muito sucesso, humor negro pra caramba, que eu gosto também, é muito bom, Léo Lee, salve salve, prazer estar aqui com você, salve, salve, isso aí, eu sou fã do Gugu, cara, eu sou fã do Gugu, cara, você pega no bicho, ah, mas isso aí parei, isso aí parei, o Gugu desenterrou do Xbox ao vivo, isso é sensacional, é verdade, você gosta de desenterrar alguém? Eu prefiro enterrar, eu prefiro enterrar, a galera gosta de enterrar, ou você gosta que te entere? Não, aí não precisa não, me digam a vida de Léo Lee, escorreria, muita coisa, Eu vou lançar shows, gravação pelo The Noite, vou lançar um padrinho esse ano. Ah, um padrinho? Vou lançar uma história padrinho. Isso, isso, cara. Outra história para você, o que é que é? Uma história padrinho chamada What the Hell, onde o diabo cansou de ficar no inferno, já está lá milênios, ele quer voltar para o céu. E aí ele agora está na terra e construiu família, para poder fazer boas ações. Aí ele casa com uma mulher cega que tem um filho que adota uma menina. Meu Deus, que loucura! Agora ele vai ter oportunidade para ajudar. Para onde vem essa loucura? Não é de drogas, não é de drogas, talvez daí, é falta de tratamento. Olha que coisa incrível! E de onde vem essas piadas assim? Você sempre faz humor negro para o pessoal, dá uma graça na sua cabeça mesmo? É, eu acho que você tem que fazer o que te faz rir. Essa é a dica para a comédia. Você não tem que fazer o que o pessoal acha engraçado. Não, você faz o que você acha engraçado e vai ter gente que acha engraçado. Mas se você assistir a TV Senado é muito engraçado, né? Sem dúvida, é uma competição muito grande, cara. A gente tem essa concorrência desleal, cara. E na TV? O que você está fazendo na TV? E sabendo que você vai fazer alguma coisa viajar para o mundo? Vou, vou. Tenho feito algumas entrevistas de lançamento de filmes. Pô, já entrevistei o Schwarzenegger, o Stallone, o Betsey. O Betsey você não entrevistou a gente? Não, 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 o Gugu ainda não tive esse prazer. Ah, não. Não tive esse prazer, cara. Uma joia. Mas eu quero muito entrevistar pessoas que estão no seu nível. Tipo, Gugu, goleiro Bruno, do Sérgio Stoff. Estou ouvindo aí? São Sérgio Stoff. Você fez uma entrevista com o Gugu. É verdade, entrevistei ela. Ela estava namorando ainda com a minha mulher. Isso, isso. É verdade, eu lembro da gente. Uma bela entrevista, de muito bom gosto. E ela nem começou a faculdade, já matou a aula. Já matou a aula, com certeza. Então, Luiz, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Imagina, eu me agradeço. Quer mandar um recado pra alguém aí? A gente dá muita audiência na televisão. Poxa, é a mão que eu quero mandar. Não quer mandar? Valeu, Leoliz!